Buenas pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e estamos de volta com o nosso Moemon vai virar a série azar de vocês já derrotamos o ginásio de Pilter agora vamos repor um pouquinho aqui na na lojinha pegar umas pokebola tenho cinco achei que não tinha mais nada pegar mais cinco só para ter beleza pegar umas duas poções para caso fique envenenado desparalisia também caso fique paralisado e eu um acordador caso eu fique dormindo poção tem quantas tem duas pegar mais três para ficar com cinco beleza e vou pegar eu ia pegar uma corda de fuga mas eu gastei tanto dinheiro que não tem mais então vamos durar sem a cordinha de fuga qual é a função da cordinha de fuga às vezes eu tô numa caverna ou coisa assim deixa eu baixar um pouquinho o volume de cima e baixinho por causa da aceleração tô numa caverna tô longe nossa no meu meu pokémon não tem o dig o dig ele faz a mesma função mas daí eu posso vazar da caverna de uma vez só e voltar com segurança para a entrada daí para um não é porque esse top como é que é no centro pokémon nossa me fugiu aqui veio veio pokémon go na cabeça agora meu branquinho tá correndo ganhando sapatinhos de corrida agora eu posso até não acelerar tanto na hora da corrida só na hora da jogatina aqui ó meteu um brasas aqui charmilion nível 17 cara eu vou aproveitar esses insetos para ir ganhando força com meu charmeilion quando brotar algum outro pokémon diferente eu troco aqui ó temos um ratatá meter uma brasa aqui no ratatá e um arranhão beleza fechou agora vai vir um e-canse no e-canse não tem ninguém nossa que bacana que ficou a e-canse porque uns cobras enfim estão aproveitando o rabo de cavalo para fazer a temática do corpo comprido tá ficando bem bacana e vamos ver quem temos aqui o ido porque mãos conhecidos nada para capturar também a cacuna a cacuna é uma hora de vestido beleza charmilion número 18 katerpi show de bola metapóide cara o metapóide eu vou fazer o seguinte eu vou colocar o meu pikachu que eu quero pegar nível que o pikachu não ataca mesmo aí voltamos o choque do cavalo para frente e um ataque especial beleza vai lá Pikachu nível 3 ganhou de um nível 9 e 4 foi nível 5 nível 5 e meio então vamos fazer um um negocinho bem bacana, vamos botar o nosso Pikachu para frente, o próximo ginásio para quem não sabe é um pokémon tipo água da mist, o Pikachu vai ser insuficiente, eu vou ter que pegar um Oddish ou algum outro pokémon e tretar, o Monkey vai ajudar muito, porque o pokémon lutador sendo ele, ele às vezes aguenta uma tacada da Staryu ou da Starm, Monkey nível 12, beleza, vamos dar uma recuperada nos bonequinhos, que eu quero depender o mínimo possível do Charmeleon, da Charmeleon né, são todas fêmeas, todas as menininhas, as Moemons, eu já gosto de pokémon, ficou muito legal o design, eu não lembro se ele tem esse aqui, já não Spearow, nossa Spearow, o problema é que esse Spearow é nível 14, que era um pokémon muito bom para o Pikachu enfrentar, eu consigo dizer que ele já tinha morrido show Pikachu, vamos subir de novo, eu procuro sempre enfrentar todo mundo que eu tenho para enfrentar, para ganhar o máximo de experiência possível e dinheirinho eu vou trocar, porque o Caterpie ainda dá o Tackle, o Metapoid não faz nada, então Pikachu nível 7, beleza, ah droga, não devia ter acelerado tanto, devia ter visto que era um Metapoid será que temos alguma coisa aqui, Jigglypuff, Jigglypuff, que bonitinha, Jigglypuff é uma menininha de pijaminha, tem um golpe de Karatê, que aqui nessa versão ainda temos vantagem né, que aqui ela é considerada normal ainda, nos jogos futuros, opa Pikachu, nos jogos futuros vai ser considerada fada, daí não tem mais, a gente perde a vantagenzinha do lutador contra o normal expirou nível 8, esse expirou é meio gozadinho né, como é estranho, olha o Nidoran rapaz, que bacaninha, vou tentar pegar o Nidoran, vou usar um onda trovão aqui para paralisar, aí beleza, não tomei dano, vou dar um arranhão, e vamos tentar, nossa, deixou o Monkey com 2 de vida Nidoran, machinho, foi pego, olha ali rapaz, esse tem cara de guri, ou é uma menina bem invocada, Nidoran, show de bola aqui o, tem um centro Pokémon logo em diante então vamos chegar ali, não sei se tem mais algum treinador, esse aqui não é treinador né esses aqui também não são esse aqui é só, seu Conversation beleza, vamos não sei se tem mais alguém para falar que nada, mais nada agora vamos na caverna do Zubat estou curioso para ver como é que é o Zubat na versão Moemon aí, bora lá, aqui os treinador já são mais... ó aquela Fairy, ela é uma bebezinha vamos lá, Monkey eita pomba, que que é isso? que ignorância? rapaz, achei bonitinho, que foi uma vez, me deu umas porradas e quebrou a cara do... do meu... como é que é o nome do rapaz que eu esqueci? da Monkey caraca, Nidoran tá ali de Step até porque futuramente eu vou ter que aprender o Cut e tudo mais e o Nidoran, Nidorino, Nidoking, eles aprendem muitos TMs aprendem o Surf, o Strange, o Cut aprendem bastante coisas, vamos lá Charmillionary Charmillion foi, não ficou envenenado, que é importante vamos botar o Pikachu, que a Kakuna não ataca nossa, vai aumentando a defesa, mas nosso ataque é especial, então não influi, pokémon Pikachu nível 10, muito bom assim que eu tiver a Pedra do Raio, a Pedra do Trovão eu já vou usar para evoluir para um Raichu eu gosto do Pikachu, mas o Raichu é muito mais eficiente Geodude, a Geoduda vamos ver se eu consigo capturar ela eu vou tentar dar rasteira para não matar não, muito forte vai ter que ser nos Arranhão vamos lá de nos Arranhão então será que o Arranhão do Charmillion mata? mata não né ele esmaia acho que ele aguenta mais um aí mais um né tá, próximo Geodude eu pego aí agora vai vamos pegar o Charmillion, vamos tentar capturar um se Geodude Arranhão Brasas aí mais um Arranhão fala sério, deu crítico imagina, imagina olha ali o Paras coisa horrível choque do Trovão ah me paralisou? eu vou te paralisar também toma vou ter que ir de raio em raio esse bicho vai me matar ainda eita agora sou obrigado a capturar ficou beleza, Paras capturado agora eu quero um Geodude olha o Zubat cara que coisa horrível choque do Trovão olha ali mais um Zubat capturou, nossa esse Zubat ficou muito estranho muito bizarro mas ficou bizarro legal vamos lá de Charmillion esses aqui não são adversários para o Monkey o Monkey está ali para vaporizar Geodude o resto está ali por resto Clefairy olha ali, vamos eu falei esse aqui, eita ficou no Encore essa aqui vai ser umas jogatinas diferentes que aqui eu pretendo ah droga pegar e dar uma garibada na minha Pokédex não é só jogar para zerar e pegar os melhores e tudo mais vamos tentar fazer umas capturas bacanas ah, fala sério já era vamos usar aqui, aproveitar já que gastamos dinheiro eita, cadê? desparalisia no Pikachu beleza não gosto de gastar os itens assim opa o Rocket Central Central vai de Monkey apesar que ele tem uma vantagem né ah Monkey, para de errar boa, golpe crítico Pikachu 11 tenta prender ataque rápido finalmente saiu o Rosnar Monkey agora vai vir o Ratatá esse Ratatá vou deixar só para o Monkey boa, aí nível 13 Monkey Zubat Zubat vai ser só do Pikachu boa, agora estão começando a ficar independente os bonequinhos ah viu, eu tanto fiquei paralisado pelo Paras paralisei Zubat Poeira Estelar, muito bem Geodude, voltou o Geodude vamos aqui tentar no Arranhão Arranhão não dá crítico um de Arranhão em Arranhão acho que mais um resolve aí pokebola foi Geodude bonitinho Geodude né ha não vou dar apelidos Paras já está aí Paras vai me paralisar com certeza esse mardito ataque rápido ele tem os esporos, beleza ataque rápido é o Arranhão que ataca primeiro só isso mas ele ataca primeiro, essa é a vantagem esse foi o Pikachu bora vamos recuperar novamente o Monkey aqui não adianta ele contra o Zubat ele tem desvantagens o ataque dele não tem nada efetivo contra o Paras também não se ele tivesse um um soco de fogo um soco elétrico um soco de gelo sei lá uma porrada elemental iria me adiantar mas assim não me adianta muito vamos lá não consegui sair do primeiro andar ainda acho que o nível 12 mas estamos evoluindo aí aqui o importante é todo mundo pegar um nivelzinho porque o ginásio de água vai ser tenso essa minha equipe é totalmente na contramão pro ginásio de água Caterpie já se foi Metapoid Metapoid cara eu vou deixar essa Metapoid pro Monkey pra ele ganhar um uma experienciazinha também de graça né porque o Metapoid não ataca Ah eu não perstei atenção qualquer Caterpie tá o Caterpie ataca mas não foi grandes coisas contra o a Mankey Zubat o Pikachu tem a vantagem de ser super efetivo Magnamite cara olha ali parece um parece aquela fadinha como é que é os padrinhos mágicos tá ele já é ele é metal nesse aqui é de aço então meter fogo que é melhor Voltorb Voltorb eu vou de Monkey olha ali que bonitinha ela fica em cima de uma pokebola gigante uma bola de praia gigante é bem bacaninha boa Monkey nível 14 já pegamos mais a poção o Zubat a gente vai eliminar agora o Pikachu já da Hit-Q o que é muito bom doce raro Clefair agora eu vou agora eu vou conseguir pegar esse Clefair tá aqui rápido bom eu já ia usar o seu ataque rápido mesmo eu preciso de mais um ataque rápido acerta Muniz acerta Muniz ah fala sério você vai até acertar tão forte a corda de fuga aquela que eu falei ganhei o Zubatis já se foi Pikachu nível 13 opa o Odish é uma parece uma fadinha da fadinha do mato da floresta sei lá deixa nosso Charmeleon bom também o Bells nossa o Bells parece um passarinho em vez de um pokémon de planta show eliminando os Zubats a população dos Zubats dessa caverna será exterminada pelo Pikachu bora vamos descer aqui essa parte que só tem paras quando aparece Team Rocket vai vir um Eccans um Eccans eu vou botar o Charmeleon ficou bem bonitinha a Eccans vamos pegar o Team 46 não lembro qual que é e o Arbitious Table aqui mas eu gosto de pegar pra vender ó eu vou enfrentar esse cara aqui e vou voltar pra recuperar opa Ratatá nível 10 foi Pikachu nível 14 outro Ratatá esse outro Ratatá vai pro Monkey que também tá nível 14 agora vai o Zubat o Zubat vai do Pikachu de novo aí inimigos naturais boa agora vamos voltar isso que a gente perca recuperar pra não gastar item eu falei os itens tem pra emergência a gente não tá na emergência ainda então vamos voltando Geodude cara ficou quem fez os designs a maioria até agora 90% dá pra dizer assim um ou outro ficou meio estranho 90% acertou em cheio ficou muito legal aquela Onix ah ficou sensacional a Ekans também os cabelão vamos lá Pikachu nível 14 Pikachu pode ficar nível 30 cara vai chegar no ginásio de água a a Starm da Misty vai me patrolar é muito roubada é porque o Pikachu é muito fraquinho né se for num Raichu deu outros 500 mas eu não trovo com nenhuma pedra Trovão até lá as pedras de evolução equipe dupla? não é o Double Team o Double Team o Double Team é até um ataque útilzinho assim mais pra frente mas agora não tem necessidade beleza vamos enfrentar esse tiozinho aqui eu só preciso ficar de frente pra ele poxa vida aí Geodude aí Monkey o Monkey é contigo Geodude é contigo mais um Geodude beleza mais um Hit Kill o Onix cara acho que a Onix foi uma das minhas favoritas ficou muito bacana esse Desire de Onix porque ela ela pelo tamanho ela é malduta né o Onix ele é um Pokémon comprido o rabo de cavalo ali fazendo a cauda do Onix foi muito show beleza estamos indo sem muito dano ainda eu vou vazar porque o Paras é um Pokémon chato ele não é forte ele é chato Clefairy eu não capturei o Clefairy ainda ah fala sério deixa eu tentar usar o Paras aqui ah meu Deus vamos usar o arranho do Paras bom era o ataque que eu ia usar mesmo Clefairy ficou beleza mais um capturado eu tenho missões secundárias pra quem nunca jogou de captura eu tenho que ter pelo menos 50 capturados pra ganhar o XP Share 10 capturados pra pegar o Flash ou o Cut agora não lembro qual deles então assim ó é importante capturar é muito importante ficar ganhando, ganhando, ganhando mas quando tiver oportunidade capturem é uma fase é uma parte do jogo vocês ficarem só jogando pra derrotar pra ganhar nível e não capturar vocês estão deixando uma parte importante do jogo pra trás fica a dica fica a dica de quem sempre sonhou em jogar isso aqui num Game Boy mas tem conseguido jogar no emulador então assim ó respeitem a vontade de gamer o cara fez o jogo tem que capturar captura mesma coisa que quando você joga um jogo cooperativo se é jogo Super Mecha Champions que tem robô entra no robô e mata os caras é jogo de construção vai aprender a construir por isso que eu nunca joguei bem jogo de construção porque eu não aprendi a construir o Monkey tá nível 16 golpe de fúria e aquele ah ele dá os arranhãozinhos cinco vezes né vou trocar pelo arranhão normal aí só vou dar uma poçãozinha agora não tô a fim de voltar vou dar uma poçãozinha normal pro Monkey pra Monkey né a gente lazeradinha de vida não vou dar poção pro Paras não vou dar poção pro Paras nada Paras que se ralga vamos lá Zubat Zubat Pikachu nível 16 muito bom bom que os Zubat não são mais problema só é só questão de gastar ataque eu já gasto metade do choque do trovão do Pikachu nele ratatá eu vou botar o Paras porque eu acho que vou tomar dano e aí viu agora posso botar o Monkey dar um Caratashop ah muito bem vejo strategie rapaz eu vou eliminar com o Pikachu mas eu tenho que começar a usar meu Charme tá ficando disparelho na verdade tá ficando muito parelho eu sempre recomendo deixar um Pokémon mais roubado de preferência o seu inicial vou dar um save aqui fechou e vamos lá aqui se eu ganhar desse cara eu ganho um fóssil Grimer olha ali rapaz o cabelo dela que é a geleca que bonitinho fica legal cara que que eu vou fazer com esse Grimer eu não lembro o que mais ele tem eu vou largar um Zubat só pra ver olha a condição desse esse Grimer aqui ele não tá acertando os ataques ah já tá agora acertou Charmeleon Charmeleon vai meter um Brasa aqui não tem muito o que fazer melhor ataque beleza Charmeleon Coffin Charmeleon ó Coffin que legal rapaz esse Coffin ficou bonitinho também vamos usar uma garra de metal que as vezes aumenta meu ataque Charmeleon nível 20 tela de fumaça eu vou tirar o Rosnara prender tela de fumaça ele é legal pra daí o adversário tem mais chance de errar o ataque e a Voltorb não é nada não é nenhum desafio pro Charmeleon beleza nível 20 agora posso escolher um Fóssil eita pompa é que eu errei eu to errando a mira tá pessoal eu quero pegar esse primeiro aí Fóssil Dome Fóssil Dome beleza e o outro fica pra ele eu tava até agora esperando alguém pra lutar com ele só pra dividir os Fóssil acho que ele não consegue carregar os dois juntos é fraquinho show atravessamos a caverna que nos leva pra cidade de Ceruleo aqui eu posso aprender o Mega Soco e o Mega Chute o Mega Soco vamos ver quem é que pode aprender o Monkey o Pikachu e o Charme cara eu vou empre... eu vou... o que que eu vou fazer eu vou... ele é um ataque tipo normal eu vou ensinar ele pro Pikachu o Pikachu o Pikachu eu vou ensinar pro Monkey o Pikachu o Pikachu tem um ataque bom então ele vai desaprender esse golpe fúria só o mega soco tem problema de acertar né mega chute não curto muito aqui embaixo não tem nada então vamos voltar para nossa rota em direção à cidade de cerulia tem m5 muito importante ali em cima porque não sabe a caverna do meu tio então quem tiver oportunidade de zerar o jogo vai ter que voltarem para capturar meca mecas não é cansar beleza demos um fizemos o nosso eu não falei não ah eu errei o ataque da onda trovão estranho tá aqui rápido beleza vamos usar a porque bolinha pegamos a canos muito bem cara porque como que a gente pega e depois evolui também conta com o pokémon capturado então se vocês pegaram caterpi que nem eu fiz precisar de mais gente cadastrado na pokédex pega ele faz evoluir isso na verdade é muito importante e eu futuramente vou ter que fazer isso no jogo para poder me habilitar o o xp share o xp share eu pego lá na cidade de fiocha se não me falha a memória fiocha para quem não lembra é do ginásio fiocha do ginásio venenoso fiocha esqueci que tem o meu amigo aqui tem que enfrentar o pidioto nível 17 do gary não é gary é gas né aí boa a pikachu deu conta sozinho ele tem a vantagem mas eu pedi outro ponto dele é meio roubado às vezes vamos lá golpe de karatê muito bem levamos agora tem o abra o abra tem vantagem contra o monkey porque ele é tipo lutador então vai olha eu abri rapaz que bonitinho agora vai vir o arturo não é um escolta eu vou tentar a primeira coisa é o último né eu já vou paralisar show aí eu já tenho uma vantagem agora vou usar o choque do trovão acho que ele vai cair pelo pikachu sozinho muito bom rapaz ela nem contava que é tão fácil do meu amigo que as ele me deu alguma coisa minha agenda mais pra frente aqui no jogo também se eu não me engano nesse aqui também ganha o verso seaker eu não lembro aonde o verso seaker é quando tu te habilita a lutar novamente com alguns adversários npcs que tu já lutou e ele é muito bom porque tipo os esses treinadores eles dão dinheiro então o dinheirinho tu faz render além que eles dão mais experiência do que pokémon selvagens beleza aqui vamos ganhar um pouquinho de experiência com charme também né que a gente não é não é o oeste para ficar só na dependência do pikachu o lixo todo mundo aqui a gente já foi visto né então não temos novidade ainda centro eu ainda não tenho eu vou testar o mega soco do monkey e deu o mega soco a sério que baita pega soco uma rasteirinha só para terminar o serviço pikachu nível 18 monkey ainda está 16 vamos contra o ekans o pikachu pega nível muito rápido né o ekans ele tem essa encarada dele que diminuiu o ataque muito bem aqui eu ganho um item acho que é uma star dust alguma coisa assim assim que eu finalizo essa rota de treinadores da ponte mas o nidoran aqui a nidoran menininha acho que eu tinha trombado com ela já como lutador não não no matinho monkey será que o pikachu não vou arriscar o meu pikachu vou ter um charme que é mais violento mais violentar eu tô curioso para ver o charizarda nível 22 lembra do pessoal se vocês ouvirem gritos e manifestações femininas aqui que as professoras se manifesta na hora do almoço e canse e canse contra pikachu e já se foi a zubat já era também não aguentou cachorro que eu acho ele tem tudo para dar uma ajuda na no ginásio de água mas ele não vai ser o principal odysh o odysh é uma boa adição se ela não morrer por enquanto ela tem pelo que eu vi ela tem só absorver se for só absorver tô ralado preciso de um ataque bom 4 pokebolinha até agora foi tudo de primeiro aí rapaz pegamos mais uma odysh será que tem o bellsprout também pra cá o bellsprout eu eu prefiro o bellsprout do que o odysh não sei vocês mandem nos comentários aí quem vocês preferem o odysh ou bellsprout vamos de charmeleon charmeleon vai meter foguinho aqui a ficou venenado fala sério vamos voltar aqui vamos descer na cidade aqui só pegar esse itemzinho que temos missões para fazer lá em cima também vamos descer aqui recarregar nossas energias falar que se povo aqui sem querer aleatório embora vamos lá para a parte de cima tem muito treinador bom aqui de pegar nível o que é importante é uma chopper rapaz tem um parece um operário zinho sei lá que que é assim essas roupinhas uma chopper não tinha visto ainda não tinha trombado com ele boa já se foi uma chopper geodude geodude é para enfrentar o monkey karaté chopper apesar que o charmeleon tem o garra de metal também eu vou botar o charmeleon para frente agora um pouco então vou fechar em vovinte com o pikachu primeiro algo aqui de diferente widow só nada útil metapode metapode eu já tenho né metapode eu já tenho então não tem porque capturar mais um apesar que o metapode está ali nível 9 mais um nívelzinho ele já evoluiu para bater free era mais um para deixar para coleção fechou vamos agora enfrentar esse treinador deixar o pikachu nível 20 para na próxima a gente botar o charmeleon para frente espirou 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 com o pikachu rapaz pokémon voador voador e aquático por enquanto é só o pikachu olha o slowpoke que bonitinho é bem bonitinho aí se eu não tivesse derrotado o pikachu teria dormido aquele um é o ataque de bocejo faz dormir na rodada seguinte o onyx poderoso poderoso pikachu nível 20 muito bom tenta aprender pancada pancada é o slam eu vou trocar o rabo chicote que eu não tenho usado mesmo dá tempo man que nível 17 agora vamos fazer as trocas tirar o pikachu charmeleon na frente charmeleon precisa pegar experience novamente ele não tá mas ele tem que ser o especial tem que ser o nosso escape então eu preciso dele forte vamos fazer a volta aqui vamos enfrentar a gurizada toda garra de metal vai ter que dar vou enfrentar os pokémon de pedra lugar de metal eventualmente ele pode aumentar meu ataque mas não tem feito esse feito esse efeito aí charmeleon nível 23 muito bom bora bora rainhão show charmeleon demora pra pegar um ataque bom né o flame tower que é o que lança chamas mais ferradão mesmo que ele só aprende depois né que até contra pokémons do tipo água como ele é muito roubado nesse ataque ele ajuda às vezes a gente foi sem churro ele não ganha um dinheirinho o deixe vai para o saco o pg vai para o saco o deixe vai para o saco cara vai ser vai ser muito tenso provavelmente não vai conseguir ganhar da da miste agora de primeiro é que o que eu sei que eu como é que é o bill você para ouvir o cara do computador se não me engano vai fazer o ticket do barco que da ssn que é o que eu preciso para entrar no depois não ganhar o cut para poder entrar no ginásio elétrico agora que vamos voltar o caminho mais seguro vocês podem reparar que ali em cima da onde eu passei o guardinha estava na frente da porta e agora ele saiu de uma treta com a equipe acho que com a equipe rocket e agora deu ruim a desviar invadir aqui tretar na casa sair agora vou tratar com esse rock aqui para ganhar mais uma experiência zinho machop drowsy drowsy rapaz ali que queria de sono beleza vamos fazer um garra de metal e um arranha fechou nível 24 ganhei um tm agora que eu vou fazer eu vou tentar enfrentar aqui não tem mais nada eu tinha que eu tinha que pegar mais um nívelzinho com meu chá milho vou só deixar ele um nívelzinho maior eu vou no ginásio tem o nível 25 para mim é o mínimo para o chá milho que ele tem desvantagem até poderia pegar mais nível zinco meu meu o deixe que ele teria alguma vantagem mas ele tá ele é muito fraquinho vamos lá vamos tentar na violência ela nível 25 fechou vamos lá que vai funcionar se eu conseguir paralisar mas time já alguma coisa primeiro vou enfrentar os subchefes o pessoalzinho da piscina aproveitar a transferência horse e vou botar o pikachu fosse tão fácil tela de fumaça beleza e o o shellder o shellder é uma colegialzinha que não lembra o shellder é aquela conchinha aí agora vamos lá aqui é golden próximo uma dançarina e já me tom chou vamos tentar de charme não só tomar muito ruim nesse ginásio eles vão presenciar a primeira derrota agora deixa eu recuperar meus bonecos qual o time que eu tenho aqui disponível que eu posso fazer um um smash eu tenho achar milho o zubat eu vou guardar o rata unidor eu vou guardar e o paras é nível 8 cara ele tem um esporo mas ele deve ser muito lerdo vamos retirar primeiro vamos retirar quem a gente vamos desacelerar só um pouquinho só para poder mexer me dá o 4k com eita vai para o lado e eu dou de 9 mas tem desvantagem e que os nível 12 e o de nível 13 tem alguém que aguente uma pancada será eu acho bravo 395 5 4 3 4 6 eu vou meter o paras ali mesmo é o que dá para fazer agora com as ferramentas ferramentas que eu tenho eu vou poupar pikachu e um monkey que promete os que talvez durem e para estar me que é muito roubado vamos lá vamos fazer o teste bora lá o estádio olha que bonitinho estádio o que eu vou ter que ser no arranhão a boa a a mordida a parte aí sobreviveu beleza tá primeira coisa da estar me o charmelho não é adversário para ela nossa que bacana ficou estar me parece uma fadinha eu vou usar o tela de fumaça e porque não vai ser é ó não era com boa eu vou trocar agora para o paras para ver se eu consigo paralisar ela que o tela de fumaça estrategicamente ele ajuda porque ela começa a errar tá aqui o esporo paralisado boa tá tá para nós eita poma no massagem também o baguernado que já foi para o saco o dor doce o dor doce e diminui a evasiva dele né beleza vamos absorver e não durei muito vamos de monkey o op de karatê não adiantou mega soco mega soco mega soco eita poma pikachu pikachu é contigo o choque do trovão ele não tem full restore ele tem só o repressão boa conseguimos vencer de charme lion pikachu e resto time rapaz trabalho coletivo muito bacana conseguimos ganhar ganhamos waterpulse para quando ganhar um pokémon de água ele já tem um ataque bom vamos recuperar aqui e deixar o save pronto e foi isso pessoal chegamos aqui nosso segundo ginásio na cidade de ceruleon vencemos a miste sua estario e a sua star me espero que vocês tenham curtido essa série vai seguir no canal tô tô bem empolgado com ela adoro jogar pokémon e fazer tempo que eu não queria jogar esse hack room dúvidas sugestões críticas mandem nos comentários se inscrevam no canal braseiro muito importante que me dá aquela força vamos caminhando para os mil inscritos se inscrevam na aula do história na web 3.0 a gente já tem mais de dois mil inscritos mas é sempre bom mais gente para compartilhar conteúdo educativo e acompanhe aqui os vídeos regulares do retrogames br3.0 minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo tem o link trick tem todas as redes todos os canais todos os faces instagrams e twitter e piques e tudo mais já falei demais pessoal e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti